Que ela chegou de repente, mexeu com meu coração Falou que era brava, falou que tinha um dom Pergunta que dom é esse, fala logo mozão É igual a fórmula, velho, tu tá com o negocinho, já era Vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos vai ficar de batão Vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos vai ficar de quadrão Sabe qual o dom dela, look e musica, é assim, vinha Vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos vai ficar de quadrão Vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos Vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos vai ficar de quadrão E sentando pros irmãos Que ela chegou de repente, mexeu com meu coração Falou que era brava, falou que tinha um dom Pergunta que dom é esse, fala logo mozão É igual a fórmula, velho, tu tá com o negocinho, já era Vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos vai ficar de quadrão, e sentando Vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos vai ficar de quadrão, e sentando Sabe qual o dom dela, look e musica, é assim, vinha Vai ficar de quadrão, e sentando pros irmãos vai ficar de quadrão, e sentando Vai ficar de patão e sentando pros irmãos Vai ficar de patão e sentando pros irmãos Vai ficar de patão e sentando pros irmãos